rio jamanchim o bichão cuspiu a água dá uma reada aí rio jamanchim jogou a água jogou, jogou, jogou a água está relando na ponte rio jamanchim ai 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 segura ponte aí água batendo na ponte do rio jamanchim rio jamanchim rio jamanchim rio jamanchim rio jamanchim aqui ó o bichão jogou a água aqui também bora 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 ai 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 bora montoca rio jamanchim rio jamanchim jogou a água para cima muitos anos que não acontecia rio jamanchim